Quanto tempo eu tenho? Por volta de seis meses. Seis meses? É uma estimativa. Dependendo da evolução, pode ser um pouco mais. Ou um pouco menos. Você é um homem saudável. Trata bem do seu corpo. Nos últimos anos. Isso não tem a ver com o fato de eu ter sido alcoólatra numa época atrás, não tem? Você não está pagando por nada que fez. Na verdade, pouco se sabe sobre que tipo de gatilho que move esse tumor. Eu vou ficar muito tempo de cama? Não. Mas você pode ter as suas funções cerebrais afetadas. Você está dizendo que eu posso ficar cego e eu posso não conseguir terminar as frases? Dependendo das áreas que ele atingir. E como é que eu vou morrer? Não sei. Olha, eu vou lhe indicar um oncologista de São Paulo com quem eu estive esse final de semana. Ele veio pra cá. É. Eu já sei quem. Ele se hospedou no solar. Então, ele vai te dar um tratamento pra aliviar os sintomas, as sequelas. Te dar o melhor nível de conforto. Mas eu vou morrer antes do fim do ano. Antes de ver meu filho ter baba na cara. Se eu tivesse um filho hoje, eu... eu nem veria ele nascer. Dificilmente. Eu não sei como o Sebo não falou nada com você. Aliás, acho uma irresponsabilidade ele ter viajado assim. Olha... Depois do oncologista, você me procura. Antes, se precisar. Eu tenho muito material sobre o assunto e você pode ler, entender melhor. Tá, obrigado. Bom dia. Coincidência demais. E eu e ele com o mesmo problema? Coincidência? Vocês seriam irmãos. Nunca imaginei. Não pode ser. Essa ressonância magnética é idêntica à minha. Você acha que eu já não olhei isso aqui trezentas vezes e já não decorei cada uma dessas curvas? Mas essa é a sua. E o nome dele? O engano de quem operou o computador. Outro dia eu fiz uma ressonância pro Arthur. Ele deve ter visto essa e se assustado, né? Então ele não tem nada? Não. Nada. Desconfio que nem cérebro ele tenha, viu?